Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Dudes or Not. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre o TCG, que é o sisteminha, digamos assim, de cartas que foi incrementado agora em Genshin Impact. E ele é mais uma parte competitiva de jogos, o que deixa um pouquinho mais interessante o jogo. Tem algumas pessoas que estão perguntando sobre qual é a meta do TCG, que cartas são mais fortes e reações são mais fortes. O que eu estou sentindo até o momento a respeito disso de meta, digamos assim, do TCG, é que na realidade não existe uma carta mais forte ou uma carta mais fraca. Na verdade, o que a gente vai descobrir são estratégias que funcionam mais para determinadas situações. Como assim? Por exemplo, estou dando um chute só, mas se você, por exemplo, tiver a Yoimia, apesar de ser uma cartinha que tem um pouco de ataque, digamos assim, mas você saber fazer combinações com outras cartas e os momentos certos de jogar, ela pode fazer um estrago, por exemplo, em outros times. Então aí se você tiver uma cartinha, às vezes, que é mais forte, como por exemplo do Diluc, ele é mais forte, sim, só que ele gasta, por exemplo, mais energia, digamos, àqueles dadinhos. Então pode ser que ele não seja tão útil também. Então aquela coisa assim, varia muito mais de combinações e estratégias que você vai usar sobre qual que vai ser mais eficiente e qual que vai ser menos eficiente. Eu ainda não estou sentindo essa coisa, ai, tem uma carta mais forte que a outra. Não, existem combinações e estratégias que são melhores que outras. Por enquanto, a forma como eu fiz os meus decks está desse jeito. Tem uma versão meio aqui de Liyue, tem a versão Overload, que é Yoimiya, de Luke Fischel. Tem a versão de Melt, que é a Ayaka, a Xenryinha, da Iona. E Freeze, que é a Mona, Ayaka e Jin. Lá vai, vamos começar de jogo. Ai, os outros tem escudo, que inferno. Que coisa péssima. Que coisa péssima. Hum... 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 Ah, não precisa ser... Hum... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como que... Mas quebra o escudo se eu fizer isso? Acho que quebra. Ah, quebrou o escudo pelo menos. Tá bom, vai. Tchau. Tchau. Lá vai o gato. Ó o gato. Ai... Hum... Onde eu fui? The threads of your... Bom. Perder pra um gatinho deve ser humilhante, né? Ainda bem que eu não perdi pros gatos. Assim, contra o computador, não perdi nenhuma vez. Ah, eu fico mesmo. Podia ter mudado o deck só pra... Bom, já foi. Hum. 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 Ai, ai. Ah! Que bom, hein? Ela faz... Isso aqui é uma cartinha? O que deu escudinha nela? É um golpe? É uma cartinha nela mesma? Hum. Nossa, eu vou apanhar bonito. Que testreza. Nossa, Dayona. Dayona é muito difícil de matar. Gente, é muito difícil de matar Dayona no... No joguinho de carta. Dependendo da estratégia da pessoa, é bem difícil. Putz! Quebra o escudo. Paciência. Às vezes é só quebrar escudo, não tem o que fazer. Nossa, ela só precisa de duas de energia? Ah, mas é bem fraquinho. Mas dá... Pô, o seu burst é interessante, não é um joguinho de cartas? Hum. Hum. Interessante. Falou pra morrer, que morra logo. Ai, ai. Putz, eu lascou mesmo. Falou se outra pessoa, não, o computador tinha me lascado no nível. Ai. Ai. Complicada essa parte aqui da Io e Mia. Mas, não deu pra ter o momento certo, infelizmente. Pô! Como assim? Poxa! Ixi, eu tô... Tchá, 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 tchá... Só porque eu falei que eu nunca perdi pra computador E vocês vão me lascar Ai, ai Tô toda desacreditada aqui Também não veio nenhuma cartinha, né? Ou veio, eu não usei Ai, tinha já, eu não usei Nossa, gente, o push dela é muito rápido Só dois, né? Tipo, oi, tudo bem? Pô, eu tô matando todos os meus personagens Tá complicado Nossa, eu vou Só porque eu falei que eu tinha perdido pra computador Ai, ai Maldita da Iona Olha que maldita Nossa, que estratégia que eu vou usar? Tipo, tu vai dar uma empurrada Nossa Eu preciso ter muito dado pra fazer alguma coisa interessante Ai, não Ah, mas eu vou morrer porque Ai, que ódio Não estou acreditando Faça de conta que eu não perdi Pro caputador Fiu? Eu não perco contra a máquina Bom, vamos ver se Esse jogo, ele vai render mais no futuro Porque super daria pra Pra Royaverse fazer Tipo, jogos competitivos na vida real Com TCG E toda uma coisa aí Meio Valendo prêmios de verdade Coisas do tipo Porque Eu tinha um jogo bem grande Acho que super rolaria a empresa fazer isso Vamos ver, né? Quem sabe no futuro Eu vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau Ever heard of it? Tchau Tchau